Olá, gente, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Hoje nós vamos conversar sobre o nosso canal. Mais um ano, né? Nós vamos fazer dois anos de canal, um dia 27 de fevereiro. Vamos comemorar, vamos fazer uma live. Nossa, a gente podia fazer uma live super especial, né? Com um sorteio legal. O que que poderia ser? Vou pensar. Dá sugestão, o que vocês acham? Hoje tá frio, gente. Hoje tá muito frio. Bem, hoje eu quero me sentir mais próxima de vocês. Então, eu vou fazer com vocês uma coisa que eu nunca fiz e quero mostrar pra vocês como que eu faço. Que às vezes você tem uma ideia. Eu lembro que uma vez eu dei o número do meu WhatsApp pra uma amiga nossa do canal. E ela disse uma frase que eu nunca esqueci. Ela falou assim, nossa, você é igual. Eu sou igual a vocês. E eu vou mostrar pra vocês como que eu tomo o meu café. Não é com a mesa posta. A mesa posta eu faço no sábado e domingo, que nós temos mais tempo. Mas o meu café eu tomo assim. No chicrão. Com um pedaço de bolo, um pedaço de pão, um pedaço de panetone. E esse prato, ele me acompanha pra onde eu for. Sabe? Porque eu durmo o máximo que eu posso dormir, porque eu vou dormir sempre muito tarde. Porque quando o Gleus tá acordado, ele sempre chama ou pergunta alguma coisa. Então, nunca dá pra eu fazer meus projetos, estudar. Então, eu sempre passo a madrugada toda estudando. Normalmente, eu vou dormir depois das 5 horas da manhã. Porque aí ele tá dormindo, e eu posso estudar e fazer os projetos que eu tenho que fazer, sem estar sempre uma pessoa perguntando algo. Então, quando eu vou me arrumar, o pratinho vai comigo. E o chicrão também. Eu vou, e eles vão me acompanhando. Sabe? São meus amiguinhos. E eu vou mostrar pra eles como que é o meu café. É no chicrão. No prato. Pra segurar o chicrão. E um pedaço de pão. Ou de bolo. Ou de panetone, que hoje é panetone. Mas antes de começar a conversar com vocês, eu gostaria de pedir, quem tá assistindo o canal pela primeira vez, que deixe a inscrição de vocês, que venham fazer parte da nossa família. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Nós temos diversos tipos de filmes. Vocês que são veteranos, muitíssimo obrigada por tudo que vocês têm feito pelo canal. Peço, gentilmente, que vocês continuem indicando o nosso link, o nosso canal, pra amigos. Enviando o link nas redes sociais de vocês. Deixando o like, assistindo o canal, o vídeo até o final. Sabe? Que isso nos ajuda muito ao youtuber a indicar o canal pra mais pessoas. Vocês que são novatos, sinto-se muito bem-vindos. E abraçados por todos nós. Tá bom? Tô comendo. Nossa, o café tá quente. Gente, é assim. Como todo ano, a gente faz uma mudançazinha no canal. De primeiro canal, todos os dias, era o mês a posta. Depois eu achei que tinha que mudar alguma coisa. Porque todos os dias, o mês a posta, durante anos e anos e anos e anos e anos, tinha que acrescentar algo. E eu comecei a acrescentar as minhas comprinhas. As lojas começaram a permitir que eu filmasse. Isso foi ótimo. E a gente foi ficando cada vez mais próximo. Isso também é maravilhoso. Porque realmente, o canal tornou-se uma família. E mais uma vez, esse ano, nós vamos ter uma mudança. Qual a mudança? Vocês sabem que eu trabalho. E não é só em um trabalho. Eu faço quatro trabalhos. Eu trabalho fora da Holanda. Eu trabalho na Holanda. Eu sou voluntária. Ensino na universidade. E, além disso, eu faço um curso universitário e temos o nosso encontro todos os dias. E não deixa também de ser um trabalho, além de ser uma diversão. Concorda? Mas, eu pensei, eu digo, gente, eu não estou tendo ideias para todos os dias ter um vídeo. Então, nós vamos ter vídeo três vezes por semana. Foi uma sugestão. Galéia. Eu achei ótimo. Aliás, vou ser bem honesta com todos. Essa sugestão, ela já havia me dado quando eu fiz mil inscritos. Ela disse, Klaus, agora já fez os mil inscritos. Vamos fazer o canal três vezes por semana. E eu, não, Leia, não. É muito pouco, é muito pouco. Ela disse, é, mas pensa em você. Vai chegar um dia que você vai estar muito cansada. E, realmente, eu estou muito cansada. Então, dessa vez, eu baixei a cabeça e disse, Leia, você tem razão. Eu vou seguir o que você falou. Vamos fazer o canal três vezes por semana. Eu acho que vai ser ótimo. Nessas três vezes por semana, eu preciso de sugestões. Eu estava pensando, uma vez por mês, ir no autoleto da Lei Cruzê, que também não adianta ir toda semana. A não ser que eu receba um e-mail dizendo que tem alguma promoção extra, alguma coisa assim. Eles, normalmente, mandam para mim. Então, uma vez por mês, há novidades. Né? Que eles renovam as coisas uma vez por mês. Então, quando eles renovam, a gente vai lá, vê, filma. Uma vez por semana, eu estava pensando em fazer uma lojinha diferente de segunda mão. E estava pensando, eu não sei, isso daqui eu gostaria que vocês falassem, porque muita gente pediu, mas eu já fiz. E pouca gente assistiu, entendeu? Que é mostrando um pouco da Holanda. Então, uma vez por mês, eu poderia mostrar uma cidade diferente da Holanda. Um local turístico da Holanda. Nós temos o Blydorp, que é, Blydorp significa a cidade feliz, que eu acho, eu amo. Tá? Eu amo. Acredito que no Brasil tenha algo muito parecido. Tá? Mas lá no Blydorp, apesar de vocês não sentirem, eu vou narrando para vocês. Porque em cada parte do Blydorp, há uma temperatura diferente. Vamos dizer assim, quando nós estamos na América do Sul, ou na Amazonas, que lá eles colocam o Amazonas, mas, na América do Sul, o clima é da América do Sul. Não é incrível? E, é, toda a floresta veio da Amazônia. E os pássaros que estão lá, eles estão soltos, não em gaiola. Ah, eu não sei como que eles fazem a cobertura. Eu acredito que seja bem transparente, que não dá para a gente ver a cobertura. eu vou filmar para vocês, mas os pássaros, eles estão soltos na Amazônia. Quando a gente vai para o mar, a gente entra, literalmente, dentro do mar. Sabe? Você vê todos os peixes passando por cima de você e você está dentro do mar. Quando você vai no lugar de gelo, tem gelo, e lá nós temos o uso polar, temos os pinguinhos. Então, eu quero mostrar para vocês isso também. Gostaria de mostrar para vocês as praias daqui, como são diferentes das praias do Brasil. Tá? Bem diferentes. Bem diferentes mesmo. até mesmo onde senta é diferente. Tá? Minha amiga falou, eu posso entrar? Eu posso sentar? Como é que eu entro? Porque eu dei de presente a um amigo uma viagem aqui na Europa. Ela é uma grande amiga, amiga de infância, mas ela sempre cuidou de mim como uma mãe cuida de uma filha. E ela veio, eu digo, Cleus, vamos levar. Ela tinha muita vontade de conhecer o castelo. E eu fui, ela ficou fascinada pelos castelos daqui. Eu digo, Cleus, vamos levar a uma praia. Cleus, ah, mas praia tem fortaleza. Eu digo, não, vamos levar na praia daqui. Não é que a cor da praia seja mais bonita. Não, não é. É como que as pessoas ficam na praia, que é diferente. Entendeu? É muito diferente, gente. E vale a pena filmar pra vocês verem. E ela falou, eu posso sentar? Eu posso deitar? Eu posso ir? Eu já posso, Adriana, isso daí é feito pra isso. Mas é é diferente. E o que mais? Então, tem essa sugestão que eu recebi de algumas pessoas do canal. Vou comer. Eu preciso saber o que vocês acham. Outras pessoas pediram pra eu falar mais sobre mim. Eu não vou sentar diante da câmera e falar sobre mim. Mas se vocês perguntarem, eu vou responder. Então, há uma sugestão que eu achei bem interessante, que eu já fiz essa sugestão pra vocês, mas nunca recebi nenhuma pergunta. vocês querem saber mais sobre a Holanda, sobre mim, sobre Gleoson? Perguntem. a gente pode responder pra vocês. História sobre a nossa vida eu posso contar, mas, vamos dizer assim, eu pego nessa xícara. então, eu sou apaixonada, eu só tomo café nela. Só. Tá? Ah, porque tem duas amigas, entendeu? E elas estão conversando e eu amo conversar. Então, se vocês perguntarem, eu vou responder o que vocês quiserem, mas eu não vou sentar e contar histórias sobre mim, porque não faz sentido. Ah, hoje eu vou contar uma história sobre mim. de três em três meses, exceto, exceto um dia específico, como o dia 27 de fevereiro, que haverá uma live, nós faremos uma live de três em três meses. Combinado? Vocês têm que dizer o que é que vocês acham. Uma vez por mês, nós teremos o café de domingo, eu e Gleoson. aí a gente pode conversar um pouco mais, Gleoson pode falar alguma coisa, se tiver alguma pergunta, a gente pode responder no café, que seria uma ótima oportunidade de eu estar conversando com vocês e respondendo o que vocês querem saber. Então, o canal vai tomar este rumo, vai ter mesa posta, vai ter uma sugestão que eu achei ótima também, de eu dar aulas de comportamento à mesa. Não sei o que vocês acham, sugestões tem muitas que eu achei incríveis, mas eu acho que seria muito sai se eu fizesse toda semana, entendeu? Então, acho que uma vez por mês a gente podia marcar as datas, dia tal, tem aula, como tomar um café, como tomar o chá, por que o chá é das 5? vocês sabem por que as pessoas falam o chá das 5? Porque hoje em dia não é mais 5, entendeu? E que as pessoas continuam falando o chá das 5? Hoje em dia o chá não é mais das 5, tá? Então, são essas coisas que eu poderia, no dia que eu colocasse a mesa do chá das 5, falar para vocês o porquê do chá das 5. Uma mesa de brush. Eu podia explicar para vocês por que brush. Essa semana ainda, vai ter filme hoje, quarta e sexta. Na sexta-feira teve uma sugestão de uma menina que pediu para eu colocar uma mesa, desculpa porque eu estou com dor, deu uma sugestão para eu colocar uma mesa como se fosse um buffet inox ou prata. E eu vou fazer essa mesa na sexta-feira. Vai ser um buffet bem elegante porque quando você puxa mais para o prata a mesa fica mais formal, tá? Quando é mais para o ceramique a mesa fica mais informal, né? Então, nós vamos fazer essa mesa, vamos aproveitar e vamos explicar por que o aparador e por que o buffet e por que a mesa. Então, resumindo, porque eu acho que eu misturei tanta coisa, eu começo a conversar e misturo muitas coisas. três vezes por semana a partir de hoje terá vídeo segunda, quarta e sexta, tá? Uma vez por mês num domingo haverá o café de domingo, eu e Gelson. uma vez por mês iremos ao outlet da Lê Cruzeiro. Toda semana terá as comprinhas. Uma vez por mês eu gostaria de mostrar uma cidade ou um ponto turístico da Holanda para vocês. uma vez por mês eu gostaria de dar aula de comportamento à mesa. Então, quanto mais sugestões tiverem, melhor será. Quando a gente começar o comportamento à mesa, as aulas de comportamento à mesa, eu vou explicar cada item. e vou explicar em que situação vocês podem usar cada item. E vocês podem me perguntar você tem todos os itens? Não, nem todos eu tenho. Por quê? O talher de peixe, por exemplo, é para tirar as espinhas do peixe. Normalmente os peixes que eu compro, eu já compro o filé do peixe. não tem espinha, então não tem necessidade. Então, eu compro aquilo que normalmente eu vou usar. Tá? Então, eu não uso, eu não tenho. Tá? Vou explicar qual a diferença, mesmo sendo pequeno, de uma faca para peixe e uma faca, uma espátula para manteiga. Para que vocês não comprem errado. Ah, mas eu comprei porque eu achei... Não, vocês não têm que achar. Existe o certo, existe o errado. Então, vamos aprender a fazer o certo. Se vocês querem fazer o certo, vocês já sabem qual é o certo. Então, vocês vão ter opções de fazer o certo ou fazer o errado. Tá? Que também é de cada um, gente. Uma vez teve uma menina do canal que ela escreveu assim para mim, você falou que não pode colocar jogo americano em cima de toalha, mas eu uso jogo americano em cima de toalha. Use. A casa é sua, a mesa é sua. Existe o certo, existe o errado. Mas eu acho mais bonito fazer o errado porque eu acho que compõe melhor. Faça, mas você sabe qual é o certo. Entendeu? Então, é muito bom a gente fazer, saber qual é o certo, o correto, para que nós possamos ter opção que às vezes a gente acha que está fazendo certo e não está. Às vezes a gente acha que está fazendo errado e não está. Eu estava assistindo um canal ontem que eu ri tanto. A menina estava colocando a mesa posta e ela colocou que até eu já fiz essa opção acho que recentemente e por coincidência eu estava assistindo e ela estava falando sobre isso. existe o o pires existe o prato do café da manhã que eu já mostrei para vocês já medi cada um já falei a medida de cada prato mostrei todos os pratos e mostrei a medida de cada um deles para vocês tem no canal procura que vocês vão achar e tem o prato de pão ela comprou o pratinho de pão achando que era o pratinho do café da manhã aí ela diz ai eu já comprei eu já comprei vou usar é pequeno mas eu vou usar tá errado? não 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 tá errado porque você pode usar um pra botar o pão e pode usar o maior pra usar pra colocar doces isso não é errado entendeu? então às vezes ai isso é muito errado não pode 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 assim como pode usar taças com copo pode pode eu não uso porque a gente gosta de taças não sei a gente gosta de taças eu até tenho copos mas a gente não usa os copos sabe? o café tá esfriando então é a gente vai falar sobre isso nas aulas tá bom? quais os itens básicos pra uma mesa? gente o básico é o prato o gafo e a faca e a colher e um copo dali você pode fazer milhões de coisas você pode pegar um copo americano que ai no Brasil fala aqueles que tem um risquinho que as pessoas geralmente tomam um café colocar uns estraços nele ou pintar ele vai ficar lindo eu vou mostrar uns copos americanos que eu tenho que eu comprei na loja que eu olhei e eu digo gente isso aqui é aqueles copos americanos que lá no Brasil as pessoas tomam café nele ficou belíssimo ficou lindo mas é copo americano vou mostrar pra vocês então a criatividade de vocês vai levantar a mesa tá? com certeza então era isso que eu queria falar sobre o canal quero agradecer a todos por tudo tudo que vocês tem feito por mim por Gleos pelo canal vocês não sabem o quanto vocês tem nos ajudado esse começo de ano eu acho que eu nunca tive tanto trabalho por sinal eu tava até de férias tá? não vou mentir eles tiraram minhas férias tiraram minhas férias pra eu trabalhar porque não tem como eu tirar férias sério fiquei três dias de férias acabou as férias sério então é nós vamos fazer assim três vezes por semana um abraço enorme obrigada por tudo vocês tem nos ajudado tanto que vocês não tem ideia eu amo vocês tanto eu amo ler cada mensagem eu tenho print da mensagem o Nelson diz assim ué você não você não tem print das suas mensagens tem print das mensagens de lá e tem porque quando eu tô muito cheia de problema muita preocupação muita tendo que tomar muitas soluções ai eu vou ler as mensagens de vocês eu me sinto tão abraçada tão querida tão amada que a solução vem obrigada gente por tudo que Deus abençoe vocês ricamente Leia muitíssimo obrigada você não tem ideia do quanto você me ajudou muitíssimo obrigada tá você é necessária na minha vida amo vocês todos beijos do tamanho do mundo tchau tchau